Olá, torcida mais apaixonada do Brasil! Deixe seu like para fortalecer o canal e vamos às últimas notícias do nosso glorioso! O São Carlos derrotou o Pinheirense por 2 a 1 de virada na manhã desta segunda-feira, no Estádio Luizão, na preliminar. Assim, o Botafogo vai enfrentar o Grêmio São Carlense, às 11 horas, já com a primeira colocação do Grupo 19 garantida. Com 6 pontos, o Glorioso não pode mais ser alcançado por nenhuma equipe da chave. O São Carlos fechou com 4 pontos, o Pinheirense está eliminado com 3 e o Grêmio São Carlense tem 1, podendo chegar a 4 se vencer o Alvinegro. O zagueiro Luiz Segovia chegou ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira para assinar com o Botafogo. Clube e jogador possuem acordo desde o ano passado e a contratação deve ser anunciada durante os próximos dias. O equatoriano, que desembarcou no Brasil por volta das 6 horas da manhã, marcará presença na reapresentação do clube, realizará exames médicos e assinará contrato até 2025. Assim, os três principais reforços da equipe carioca para a temporada já estão na capital carioca, Marmon Freitas, já anunciado pelo clube, Carlos Alberto e Segovia, ainda pendentes à assinatura de contrato. Segovia chega a custo zero ao Botafogo após não ter renovado seu contrato com o Independente Del Valle, clube pelo qual foi campeão da Copa Sul-Americana no ano passado, em cima do São Paulo. O atleta canhoto, pedido do treinador português Luiz Castro, é mais uma das contratações feitas por John Testor a fim de mudar o patamar do time, permitindo ao vinegro carioca sonhar com coisas maiores na temporada.